Sejam bem-vindos a Cavera no Morcego, meu nome é Fábio e estou aqui para fazer o nosso vídeo de solicitações ou checklist de maio de 2021 da DC Comics lá na América do Norte. Tanto a DC quanto a Marvel, as editoras de quadrinhos lá dos Estados Unidos, eles sempre fazem um catálogo de quadrinhos bem adiantado para os lojistas fazerem as solicitações para venderem em suas lojas. Então por isso a gente está em fevereiro e estão anunciando já coisas de maio, eu já fiz aqui o vídeo no canal das edições de abril, vai aparecendo o card aqui em cima caso você tenha interesse, onde eu comentei os quadrinhos que envolvem o Amorcego e aqui então a solicitação de maio, vamos dar uma olhadinha nos quadrinhos do Amorcego. Então vamos lá falar sobre essas edições, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é novo ou nova aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo Morcego. Então o primeiro quadrinho que aparece que envolve o Batman é Future State Gotham nº 1, de vista que vai continuar então os eventos do Future State, a gente estava achando que ia acabar em fevereiro aí toda a saga do Future State, mas as coisas vão continuar pelo menos no núcleo de Gotham. E essa primeira edição é focada no capuzinho de medo e no Jason Todd, que é um traidor dentro do Future State, tentando capturar o novo Batman, ou o próximo Batman, Jace Fox. Já havia comentado desse quadrinho no último Batismo Notícias da Semana, mas qualquer maneira de imagem a gente vai curtir então essa historinha. É escrita pelo Joshua Willison e também Dennis Culver com os desenhos de Janis Milongianis. Depois nós temos a volta da revista Legends of the Dark Knight, meus amigos, um título que vai ser primeiro em digital para depois chegar em formato físico. Hoje nós temos uma espécie de celeiro de histórias soltas do Batman para pessoas que já são conhecidas do mercado e ao mesmo tempo pessoas que estão chegando no mercado também. Essa primeira edição é escrita pelo Derek Robertson, que é conhecido pelo The Boys, onde nós vamos ver aí um novo jogador, um novo player em Gotham City vendendo produtos químicos mortais para três vilões de Gotham, que é o Sr. Frio, o Pinguim e até o Coringa, cabendo então aí o Batman deter os vilões e rastrear o fornecedor. Além disso, nas próximas edições nós vamos ter escritores, desenhistas como Stephen Phillips, Breno Thomas, Becky Clonan, Matt Rosenberg, entre outros. Ou seja, é uma revistinha aí para a gente curtir histórias pequenas do Batman, histórias curtas, que podem surgir muitas boas coisas. Ela segue um modelo parecido com o que é o Batman preto e branco. Por mais que eles estejam revivendo essa revista Legends of the Dark Knight, muito famosa, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, que aqui no Brasil foi publicado como um conto de Batman pelo editor Abril, a revista Legends of the Dark Knight, ela tinha o propósito de estabelecer histórias no primeiro ano do Morcego, que mais pra frente ela serviu como uma revista também para fazer parte de sagas, como que era do Morcego, Terremoto, Terra de Ninguém e assim por diante. Então aqui o propósito da revista é outro, por isso que eu disse que ela tem um modelo parecido com o Batman preto e branco. Mas vamos ver, fico empolgado aí com o novo título do Batman chegando, mais coisas para a gente comentar no canal quando puder, né? Vamos que vamos. E aí nós temos aqui DC Festival of Heroes, The Asian Superhero Celebration, número 1, que é basicamente uma celebração de vários personagens asiáticos, inclusive a Kassana Kain, a nossa personagem que está aparecendo no meio, né? Edição que acaba contando com vários artistas, então, asiáticos ou de descendência asiática e assim por diante. Então é um título interessante que a DC está trazendo, uma boa maneira então de você homenagear, né? E dar um espaço para a galera vinda do Oriente. Temos também Justice League Last Ride, número 1, que é um quadrinho escrito pelo Chip Zidarsky, olha aí o Zidarsky aparecendo no DC, com a arte de Miguel Mendonça. Hoje nós vamos ver basicamente a Liga da Justiça aí sendo destruída por uma tragédia e pelo tempo, dissolvendo-se sob um véu de desconfiança e raiva. Agora, na espera do maior julgamento de assassinato do universo, a Liga deve se reunir numa última vez. Mas o Superman e o Batman podem enterrar o passado antes que os maiores vilões dos cosmos os enterrem. Uma premissa diferente, né? E ao mesmo tempo que a gente vê que a Trindade está meio brigada entre si, pela capa pelo menos, né? Vamos ver o que o Zidarsky pode estabelecer nessa história da Liga da Justiça. O Zidarsky aí está aparecendo com tudo agora, hein, na DC. Aí chegamos em Batman número 108, com os roteiros aí de Einstein the Forte e desenhos de George Gimenez, trazendo então aí a estreia da Miracle Molly. A Molly Milagrosa? Será que vai ser assim traduzido no Brasil? Essa é mais fácil de traduzir, hein? Onde vai se apresentar então essa personagem que faz parte da gangue Unscaned Collective. Na trama dessa edição nós vamos ver o Batman se infiltrar então nessa gangue aí que faz parte da Miracle Molly e aprendeu um pouquinho então sobre a aparição repentina dela dentro da cidade. Então vamos ver como é que vai ser essa estreia, essa personagem aí que vem direto aí dos mangás do Jojo e que parece também vem aí da literatura cyberpunk do William Gibson. Poderia ser uma mistura interessante, hein? Vamos ver se vai se concluir com uma boa personagem, né? O Tyron está devendo um grande personagem, hein? Eu gosto, eu gosto meio que eu gostei, hein? Inclusive eu gosto meio que ele vai ter uma historinha aqui nessa edição, mas os outros ficou devendo, hein? Aí nós temos Batman Black & White número 6, a última edição então dessa nova fornada de histórias desse grande clássico, dessa grande antologia dos quadrinhos do William Amorcego. Teremos algumas histórias escritas pelo Scott Snyder, Nick Derton, Elsa Jarretier, Pierre Kikolinich, John McCurdy, Brandon Thomas e arte de John Romita Jr., Claude Jensen, Nick Derton, Elsa Carretier, John McCurdy e Brandon Thomas. Bastante desenhistas fazendo histórias aqui também, né? E tem sido uma fornada bacana de histórias essas últimas, né? Foi aqui que a gente viu aquela história do Tom King surgir junto com o Mitch Jarrett, então pode ser que apareçam boas histórias aqui. É torcer pra quando este trabalho sair no Brasil, sair as histórias antigas também do Batman Black & White, ou melhor, serem republicadas, as que já foram publicadas e as que são inéditas também saírem por aqui. Vamos ficar na guarda. E aí nós temos Batman, o Detetive, que antes era chamado Batman The Dark Knight, que é aquela minissérie que vai ser escrita pelo Tom Taylor com os desenhos do Andy Kubert. A DC acabou trocando o nome da revista, talvez aí pra não ficar muito parecido com a série, né? A franquia Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Talvez eles estejam programando mais histórias envolvendo esse universo no Miller. E acabaram colocando então como Batman The Detective, ou Batman O Detetive. E aqui nosso herói, o Bruce Wayne, com o seu capote aí, ao que parece vai ter que enfrentar um grupo chamado Equilibrium. Uma organização então que fica no Reino Unido, inclusive talvez tenha ligações com o Henry Ducard. Muito interessante trazer o Henry Ducard de volta, o Henry Ducard, ele já aparecia bastante nas histórias que envolvia a Detective Comics. Já foi referenciado muito recentemente também na Detective Comics aí do Peter de Tomasi. Mas é bom sempre ver esse personagem, até porque foi um dos mestres aí do treinamento do Homem-Morcego. Então vamos lá, hein? Tom Taylor era um cara bom, vamos ficar de olho. Aí temos também Batman Catwoman número 6, com os roteiros de Tom King e desenhos de Clayman. História que vai nos mostrando a introdução da fantasma, ao mesmo tempo mostra passado, presente e futuro envolvendo um relacionamento do Batman com o molehado. É o que parece que nessa edição a gente vai ver tanto o Batman, a fantasma e também a Helena Unido suspeitando, hein? No envolvimento da mulher gato com o Coringa, dos seus acordos. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Eu estou muito interessado em saber como é que vai ser esse lance do relacionamento da mulher gato com o Coringa. Não necessariamente um relacionamento amoroso, coisa do tipo, né? Mas todas as tramóias de vilões que eles faziam. Chegamos em Os Mistérios de Batman e Scooby-Doo número 2. Essa série de crossover do Batman com o Scooby-Doo, onde nós vamos ter nessa edição então aí, o Scooby-Doo e o Batman tentando resolver o mistério de um fantasma que assombra a Batcaverna. Olha lá, hein? Será que quem estará por trás desse crime é o Ruivo Ehring? Pra quem assistia o pequeno Scooby-Doo sabe o que eu estou falando. Essa edição vai ser escrita pela Sholly Fish com os desenhos de Henry Elliot. Temos também Batman Superman número 18 com os roteiros de Jen Liu Yang e desenhos de Ivan Reis. O Batman Superman nessa edição precisa evitar então aí que um vilão chamado Alter Yeo destrua o mundo onde eles estão. Mas quem que é esse vilão? Ao que parece nós teremos a informação disso nessa edição. Não sei se esse material pode ser bom. Esse escritor aí eu não curti muito o trabalho que ele fez na primeira edição do DC Future Estate Batman Superman. Mas julgar por agora eu acho um pouco complicado, né? Vamos esperar um pouquinho mais os enrolados das histórias para falar com um pouco mais de propriedade, né? Mas eu gostei da capa, né? Essas edições aí de Batman Superman já tem sido interessante pelo fato de explorar ali talvez um Batman Superman lá dos anos 40. Depois nós temos Batman Urban Legends número 3 com os roteiros Ships e Dark, Matthew Rosenberg, Brandon Thomas e mais. Com a arte de Ed Barrows, Ryan Benjamin, Max Dunbar e mais também. É aqui que nós temos então as histórias que envolvem o Ships e Dark aí escrevendo o Capuz Vermelho. E além disso eu conto com histórias também dos Renegados e também do Grifter, que é aqui o nosso bandoleiro como é conhecido no Brasil. A história do Ships e Dark vai mostrar então o Batman e o Capuz Vermelho brigando sobre o que deve fazer com a criança que agora está órfã devido ao temperamento do Capuz Vermelho. Enquanto coloca a criança temporariamente sobre o cuidado de Leslie Tompkins, eles debate se estão fazendo a coisa certa. Será que a Leslie está apenas cuidando de outro Robin em treinamento? Isso acabou dando gatilho numa galerinha achando que talvez nós tenhamos um novo Robin aparecendo. Mas com certeza é só aí um bait da DC Comics, né? Mas vamos lá, vamos ver como é que o Ships e Dark vai trabalhar o Capuz Vermelho que faça dele um vilão, né? Pelo amor de Deus. Mulher Gato número 31 com os roteiros de Han V e desenhos de Fernando Blanco. Edição continua firme e forte aí com seus roteiristas e desenhistas de praxe, onde veremos um roubo da Mulher Gato para tentar obter a Era Venenosa. Que estranho, né? Eu estou muito curioso. Para saber, esse lance da Era Venenosa está num grande tubo de ensaio. Diferente, no mínimo, hein? Também temos o desafio dos Super Filhos número 2 com os roteiros de Peter G. Tomasi, arte de Max Raynor e Jorge Corona. Continuam as histórias do Damien Wayne como Robin e do John Kent como o Superboy. Ao que parece que na primeira edição, o Robin e o Superboy conseguem salvar o Flash do pergaminho da perdição, pois quem tem o seu nome inscrito nesse pergaminho acaba morrendo e nessa segunda edição eles vão ter que salvar a Mulher Maravilha. Continuando, nós temos aqui Sindicato do Crime número 3 com os roteiros de Andy Schmitt e desenhos de Keira McCown. Edição que vai reunir, então, o Sindicato do Crime enfrentando o Starro. Parece que o maior Starro de todos. Que vai ter também a estreia do Alex Lander Luthor nessa Terra 3. Temos também Detective Comics número 1036. Na capa a gente já vê aqui o Batman encarando a Hunters, né? A nossa querida Caçadora. Trabalho escrito pela Mariko Tamaki com os desenhos do Damora. Onde a trama vai trazer, então, o Batman investigando o mistério do assassinato de uma personagem chamada Sarah Worth. Tendo o nosso protagonista que irá atrás, então, da única testemunha que realmente viu o que aconteceu na noite fatídica onde a Sarah Worth morreu. E a única esperança do Batman limpar o seu nome. Será que o Batman vai ser acusado de assassinato? E isso vai acabar fazendo, então, com que o seu caminho cruze com o da Caçadora. E além disso, nós temos uma história também na Caçadora aparecendo aqui. A Mariko vai explorar bastante a Caçadora, hein? Tô curtindo ver isso, hein? Vamos ver como é que vai ser. E você vê que, olha aí, a autora aqui tá pegando realmente uma história pra ser algo de detetive. Investigação, né? Investigação de um mistério, de um assassinato. Isso é legal. Depois nós passamos pra Harley Quinn número 3, com os roteiros de Stephanie Phillips com os desenhos de Riley Rosman. A edição que vai continuar nos mostrando, então, a Harley Quinn interagindo com o vilão Hugo Strange dentro do Asilo Arkham. Coisa que, no mínimo, deve ser muito louca aí, né? Depois nós temos o Coringa número 3, com os roteiros de James Tan the Fort e desenhos de Guillain Martin. Coringa na praia, basicamente. Visto que o James Gordon, então, tá caçando o vilão e o vilão está na América do Sul, né? E na América do Sul tem o quê? Praias. Só praias, né? Um quadrinho que, ao que parece, vai ser bem investigativo também, né? Com essa caça do James Gordon ao Coringa. Com o Gordon, aí, tendo um pouco de protagonismo, né? Indo atrás de pistas e tentando achar, então, o vilão. Além disso, também tem uma história da Punchline, que se aprofundando mais na personagem. Passamos, então, pra Liga da Justiça número 61, com os roteiros de Brian Michael Bantz e desenhos de Dave Marquez. A Liga da Justiça vai estar presa em um mundo devastado por uma guerra super poderosa, e um personagem chamado Brutus vai querer, então, fazer uma invasão à Terra. Tendo que a Liga, então, lutar contra esse personagem em uma espécie de Thunderdome pós-apocalipse. Olha aí. Mad Max 3 fazendo escola. Também temos Morcego Humano número 4, ou Man Bat número 4, com os roteiros de Dave Yorgliss e desenhos de Summit Camer. Onde, basicamente, o protagonista vai enfrentar o homem-morcego Batman. Duelo aí de Batman contra Batman, ou de Morcego Humano, né? Também passamos aí pro próximo Batman Segundo Filho Número 2, com os roteiros de John Ridley e desenhos de Trevor Foreman e Mark Morales. Aqui nós vamos ver nessa edição, então, a exploração mais um pouco do passado de Jace Fox e a sua treta com o Lucius Fox. Que até na capa a gente vê que quem tá aparecendo ali no protagonismo é o Batwing, né? O Luke Fox. Inclusive, o Batwing vai estar buscando aí o Caça Ratos. Teremos aí esse vilão famoso aparecendo. Muito interessante. Vamos ver eu desenrolar toda essa exploração que envolve a família Fox. Passamos, então, pra Asa Noturna número 80, com os roteiros de Tom Taylor e desenhos de Bruno Redondo. Onde o nosso protagonista, Dick Grayson, vai ter que enfrentar um vilão que se espreita em Beacos e Blood Heavy e remove corações dos mais vulneráveis da cidade. Chegaram até me falar na internet, hein, que talvez esse possa ser o Cornelius Stirk aparecendo nas histórias aí do Asa Noturna. Porque o Cornelius tinha essa de roubar corações e comer corações, né? Talvez seja ele. Vamos ver o que vai acontecer. Temos também Robin número 2, com os roteiros de Joshua Wilson e desenhos de Gleb Milnock. Nessa edição, Demian já estará, então, na Ilha de Lazarus, enfrentando aí todos os combates possíveis que precisa enfrentar. Onde ele vai ter que fazer parceria, então, com a Havager. Temos também Rummy e Liga da Justiça número 2, de novo aquele crossover que eu confesso que eu fico perdido. Pra gente chegar em Esquadrão Sociedad número 3, onde nós vemos, então, um crossover com os Titãs, né? Os novos Titãs, ou os jovens Titãs. Pois o Esquadrão Sociedad também estará em Teen Titans Academy número 3. Então, o grande crossover aí, já nessa nova fase da DC das fronteiras infinitas. A edição do Esquadrão Sociedad número 3 é escrita pelo Rob Thompson, com os desenhos de Eduardo Pancica. Já a história dos Teen Titans é escrita pelo Tim Sheridan, com os desenhos de Rafa Sandoval. Pra gente passar, então, pro Monstro do Pântano, pois o Monstro do Pântano terá eras venenosas ao seu dispor. Tem o roteiro do Han V, com os desenhos de Mike Perkins. E a gente vai ter que, então, descobrir o que se trata, então, dessas duas eras venenosas que estão aí no poder do Monstro do Pântano. Monstro do Pântano, ou melhor, a Era Venenosa tem uma ligação muito forte com o Monstro do Pântano. E com o Homem Florônico também. Então, vamos ver, hein? Essa edição me chamou muito, muita atenção. Passando, então, pra agora a revista Verdade e Justiça, ou Truth and Justice número 4. Com os roteiros de Jeff Trammell e desenhos de Rob Guillory. Revista que vai nos mostrar, então, um amigo do passado de Jason Todd sendo encontrado morto em um beco. Com o Capuz Vermelho, então, buscando quem matou esse amigo do passado. Uma minissérie focada, então, no Jason aí, como Robin e como Capuz Vermelho também, né? Fechando, então, meus amigos, assim, as solicitações de maio de 2021 de DC Comics. Bastante quadrinhos. Tive uma galera aí que tava cheia de teorias da conspiração que DC ia acabar em mês tal, não sei o quê. Porque eles tão diminuindo os títulos. Esse mês aumentaram os títulos, meus amiguinhos. Ou seja, nunca acredite nas coisas que você ouve na internet por aí, hein? Tome muito cuidado com esses boatos aí. Mas me diga o que você achou dessas revistas? Qual história interessou mais você? Qual você quer mais ler quando ela sair no mês de maio? Traga seus comentários aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Bem, aproveita e deixa o morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Bem, muito obrigado. E curta, compartilhe e se inscreva no canal. Se você é nova nova, marque o sininho pra se não te calhar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E foda. 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 Obrigado.